A coleção de fantasia Objetos de Poder acaba de ganhar um novo título. Com aventuras envolvendo mensagens secretas, monstros, fadas e relíquias, os universos viciantes do escritor Marcos Mota são perfeitos para fãs de boas histórias. O recém-lançado Resgate do Paladino apresenta uma jornada imperdível. Na nova trama, seis Objetos de Poder foram encontrados, e agora Isaac, Gael, Arnie, Ligoth, Aurora e Pedro caminham rumo à capital para mostrá-los a rainha. Mas as forças das trevas vão intervir, e os possuidores se descobrirão envolvidos em um obscuro jogo que pode ser fatal. Prepare-se para conhecer este mundo repleto de enigmas e aventuras. E aí Obrigado. Obrigado.